Aí a nega foi embora por causa dessa parada. Fato venéreo isso. Fiquei sozinho, fiquei carente. A gente fica carente, não fica? Ficou sim, filho. A gente fica com vontade de entortar a porta da gaiola de alguém, não fica? Aí eu fiz um comercial pro amigo meu. Ele me pagou num centro de lazer. Ele falou, vai no centro de lazer. Vai lá, fica à vontade lá. Aí eu fui, eu fui nesse centro de lazer. Cheguei lá, o cara falou pra mim assim, você quer com muita satisfação ou com muita diversão? Eu falei, não, eu quero com muita satisfação. Falei pro cara. Falou, então entra ali naquele quarto. Quando eu entrei, tinha uma mulher lá, cada velho. Aí começamos o trabalho, aquela coisa toda. A mulher é igual uma geladeira, cada velho. Fria, 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 fria. Eu falei, o que tá vendo, filho? Qualquer parada. Ela falou, não, eu tenho um festixe. Falei, que festixe? Ela falou, eu gosto de cruzar, olhando pro teto de espelho. No teto tinha um espelho redondo assim, cada velho. Eu gosto de ver coisas diferentes, que aí eu se animo aqui embaixo. Eu falei, aquele teto redondo. Eu falei, mas que festixe que você tem? Ela falou, tá vendo aquele espanador de pó ali? Falei, qual? Aquele grandão com perna de rabo de Itamanduá Bandeira. Falei assim, mas o que tem a ver? Ela falou, se você, é... Se é que tu me entende, se você não entendeu. Eu falei, o que você tá sugerindo? Eu tô calado. O que você tá sugerindo pra mim? Eu falei, o que você tá sugerindo pra mim? Ela falou, se você, né, acoprar ele, pode ser que eu se anime. Falei, não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí você tá me desconsiderando. Falei pra ela, minha naftaína já subiu. Eu sou sujeito macho, sujeito convicto, do meu estabelecimento comercial masculino. Falei. O que é isso? Tá pensando que eu sou o que? Nada disso. Você vai contar pra alguém? Ela falou, não vou não, não vou contar não Eu falei, tá legal então, né Vai tá certo, aí mandou o espanador de pó Aí foi uma loucura Aí você tinha que ver, Cadalber Aí Cadalber foi aqui, a que turbilhão me arranhou todo dia Foi uma hora de sofrimento sexual, Cadalber Acabou o outro lugar ali, eu fui embora pra casa Mas essas coisas, sabe, que levam a gente de volta lá no mesmo lugar de novo, né No outro dia, no outro dia eu fui lá Fui lá, o cara falou, e aí, o que você vai querer hoje? Satisfação ou diversão? Eu falei, não, 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 hoje eu quero diversão Hoje eu quero diversão Aí o cara falou, então sobe aquela escada ali, numa sala lá em cima Aí eu subi a escada, Cadalber Quando eu entrei tinha uns 100 homens mais ou menos na sala, assim, ó No chão, no chão assim da sala Tinha um negócio redondo, uma vidraça de vidro redondo Com o Muri, os homens tudo olhando lá pra baixo, morrendo de rir, Cadalber Os homens morreram de rir, morreram de rir Quando eu olhei lá pra baixo, tinha uma mulher cruzando com o cara com a roupa do patati patacá Aí eu falei, eu falei, caraca, maluco Aí eu falei, ó, isso aí é legal, isso aí é legal Isso aí é divertido, parceiro O cara falou, isso aí é divertido Mas maneiro mesmo era ontem Que tinha um maluco com o espanador cravado na rabiola Obrigado